E hoje, as plumas e paetês voam solto por aqui, Fefito e Milton Cunha Trocando farpas carnavalescas É isso, Fefé! Gente, boa tarde! Oi, Emílio, tenho um bafão pra falar pra você desse barril purinado Olha, ano que vem, a Globo, ela não vai se achar com ele Reclamaram do figurino, falando que ele parece um hipopótamo pintado pelo Romero Brito, gente Pelo amor de Deus, gordofobia No camarim, come mais do que três pedreiros Sem contar que usa mais de 15 caixas de lenço umedecido Pra limpar aquele glúteo maravilhoso O corpinho dessa tiazona, que truteira, tá fora do Plim Plim Essa é a notícia, Emílio Muito bem, furo exclusivo do Fefé Espero que tenha dado só pra gente Milton Cunha, esse relato procede, meu querido Emílio, como dizia Clóvis Bornai Quem gosta de franga é pinto Escuta aqui, oh requenguela recalcada Eu sou a maior zumidade carnavalesca deste país E não é uma mariposa subnutrida que vai derrubar minha coroa Quando você nasceu, eu já sambava mais que Suzana Vieira entupida de Ritalina Se enxerga Filomena Você parece aquela mulher que falava, oh coitado A Globo me ama As crianças me amam Os carnavais me idolatram Enquanto você não está nem no TV Fama Tá mais esquecido que a memória de Nelson Rubens Beijinho no ombro pra você Muito bem Praticamente Aí está, estes talentos que nós temos É sensacional A diversidade, a habilidade na imitação Diversidade É um leque de talento Claro, o cara aqui dá show É isso aí E assim como o seu buchinho Não é isso? A agenda dele Está crescendo O buchinho dele cresce E agenda interminável É sensacional É isso aí Bora Sim, senhores Olha só Hoje, Rogério Morgado Hilários SP Ali na Zona Leste Você pode comprar o seu ingresso No ticketnamão.com.br Esse final de semana Dia 24 em Jaraguá do Sul Dia 25 em Itajaí Você compra esses dois shows pelo Simpla E 26 em Joinville Pelo ticketcenter.com.br Galera de Interlagos Dia 30 Show solo de Rogério Morgado No Cheia de Manias Bar Lá em Interlagos Você compra também Entra no arroba Rogério Morgado Que tem um flyer É pelo telefone que você compra Tá certo? E o telefone está lá No meu Instagram Dia 1º de Julho Show de Calouros Em Floripa Show inédito Para você aí De Florianópolis Em Floripa Comedy Dia 2 de Julho Talking Show Aqui em São Paulo Teatro Gazeta Você que é de São Paulo Pode comprar no Simpla.com.br Dia 9 de Julho Em Marília Uma parceria aí Com a Jovem Pan de Marília Que está me levando Para fazer um show aí Você compra no Mega Bilheteria E Ribeirão Preto Você compra pelo site Bilheteria Express Para contratar Você sabe Contato Arroba Rogério Morgado .com.br É por esse e-mail E para me seguir Você sabe Arroba Rogério Morgado Muito bem Aí está O rolo compressor Da comédia Rogério Morgado